Eu queria ser você Pra entender o que se passa aí na sua mente Se eu pudesse acender A nossa cama pra voltar a sentir aquele amor de adolescente Se eu errei com você, me excluirei Eu preciso saber, eu quero ouvir de você Me fala onde eu errei Oh baby, oh baby Se for pra ser só um casal de mim, é melhor que me deixe Me fala onde eu errei Oh baby, oh baby Eu não tô aguentando ver a nossa cama só de peixe Me fala onde eu errei Chega pra cá, todo mundo Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Se eu errei com você, me excluirei Eu preciso saber, eu quero ouvir de você Me fala onde eu errei Oh baby, oh baby Se for pra ser só um casal de mim, é melhor que me deixe Me fala onde eu errei Oh baby, oh baby Eu não tô aguentando ver a nossa cama só de peixe Me fala onde eu errei Eu não tô aguentando ver a nossa cama só de peixe Eu não tô aguentando ver a nossa cama só de peixe Me fala onde eu errei O que eu errei Chamando E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Ei! Quando eu te beijo Me sinto nas nuvens Tô flutuando Ai, beleza E tu és um arte que Deus desenhou Meu amor, vamos declarar pra você agora, ó Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita, forró, bom danado, cê acha que não dança bem coladinho Só um, um, dois pra lá, dois pra cá Tô coladinho, bora, tô coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo, me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre, ei, pra onde você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tu tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre, ei, pra onde você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Obrigado, gente Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a Guilherme Venusa Muito obrigado E de cabelo preto, de chapéu e bota Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança forró e toma vé E maravilhosa, ah, ah, ah Unida e cheirosa, ah, ah, ah Unida e cheirosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa, ah, ah, ah Unida e cheirosa, ah, ah Unida e gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar Cadê o brilho da minha turma maravilhosa aqui de Recife? Na balança, no original Chamas é vaqueiro, hein? Vem comigo, senhor Eu disse de cabelo preto, de chapéu e bota Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança forró e toma vé Olha que maravilhosa, ah, ah, ah Unida e cheirosa, ah, ah, ah Ou boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa, ah, ah, ah Unida e cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar É pra dançar, ah, 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 ah E dizer que o que o vaqueiro gosta Joga, joga a mão em cima, joga a mão e grita Ei, 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 ei Vamos lá, Ceará, vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, quando os dois não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Simone Mendes E Senhor Mendo Batista Simone Mendes Joga a mão, joga a mão e grita Ei, ei, ei Ei, 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 ei Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais e não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Miledes Obrigado, Manu Zé, Manu Norte Tchau, gente Obrigado Vem, com brisa Quem você é vaqueiro Do original Quando o seu olhar Me entreguei Você é uma de amor Quando o seu olhar Cruzou com o meu olhar Tentei Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho Foi cena de amor Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer Viva, viva Viva que eu vou 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 Oh-oh-oh, oh-oh-oh O original E tu Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não tenho nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu É a manupacidade Um beijo pra galera do Ceará e pra galera do Pará Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então me diz por que Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você foi eu Eu amo pra te dar E você é o Marinho Fernandes Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar O original Eu tenho medo de me entregar Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não vê nós Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Joga lá em cima e vai Ah, 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 ah Ah, 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 ah Agora fala pra mim assim, ó Isso aí, mano Joga lá em cima e vai Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não vê uma voz Mas Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Ah, 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 ah Vem com seu vaquero O original Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A rádio estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Chamas é vaquero Chamas é vaquero É mais uma do DJ Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A rádio estresse A rádio estresse A marquinha que eu deixei Que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Vem com seu vaquero Original Eu tô em Fortaleza Foi difícil eu seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de bem estar Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Agora eu posso dizer sem medo Agora eu falo o nome da artista de vocês, Penhoto vai Isso é Manu Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz demais Quem perde é quem traz Eu não te quero Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o bruxo do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz É só mano Na ti Redo! É o Zé Vaqueiro, o original O original Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Vem voltar comigo, bebê Vem voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Vem voltar comigo, bebê Vem voltar comigo, bebê É o Zé Vaqueiro, o original Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você 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 Vem com o meu voltar pra você Vem com o meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Vaqueiro O Original É mais uma do DJ São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar Eu digo vamos A gente não tá mais junto Mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar Eu digo vamos A gente não tá mais junto Mas ainda te amo Te amo Te amo Eu sei que eu errei Mas é raro é humano Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz Como é que eu fiz Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Que eu fui terminar Com o amor da minha vida Se você disser que quer voltar Eu digo vamos Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Se você disser que quer voltar Eu digo vamos A gente não tá mais junto Mas ainda te amo Te amo Eu sei que errei Mas errar é humano Eu sei que errei mas errar é humano Eu sei que errei Mas errar é humano Vai! Vai! Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é bem Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é bem Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Eu estou aí Oh, baby Eu juro, Letícia Eu só queria saber pra onde é que você vai Com esse moto taxista Volta pra minha vida, baby Chama Zé Baquer Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslogos pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Par com sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia? Olha por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslogos pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia É o Zé Vaqueiro O original Chama Zé Vaqueiro Chama Zé Vaqueiro Chama Zé Vaqueiro Eu te avisei Vai devagar Mas tu que se apaixona Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Se alguém me machucou Eu te avisei Eu te avisei Vai devagar Mas tu que se apaixona Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apanhou Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Pra apaixonar o seu coração Vem com Zé Vagueiro Fica comigo Meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel É o porquê Eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Dos nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter de tantas coisas Um pedaço bom de mim Meu mel Meu mel Não me agradeço Que eu tenho Tanto medo Tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre E pra sempre ser um ser Só O Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Da plateia Vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Não falem o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Vocês Estão chamando Um partido Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações De um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Da plateia Vão nos Fora Belém do Pará Canta pra mim Mas sem ti Não dá pra viver Não dá pra viver Falem o que falar Eu amo você E aqui E aqui Como vou esquecer As noites de amor As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Então fica aqui Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Eu sei Não dá pra viver 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 Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Por lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Por lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor E aí, a gente faz amor A gente faz amor O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Vicia, eu sei O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai Mas faz hora extra Mas faz hora extra Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Vicia, eu sei Meu coração quer mais Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede, se chama por você Joga a mão em cima Que tá solteiro aí Vem, empurra E diz assim Isso é, mano O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Vicia, eu sei O meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede, pis Chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Ele sofre, sofre E pede, pis E chama por você É, e chama por você O meu coração quer mais E chama por você E chama por você O meu coração quer mais Rápido E chama por você Foi, 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 foi Pra apaixonar os corações Vem com seu vaqueiro Estouro das vaquejadas E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Fica com seu vaqueiro Se alguém perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Fica comigo Fica com seu vaqueiro Fica com seu vaqueiro Fica com seu vaqueiro Fica com seu vaqueiro Do alto Fica com seu vaqueiro Quero coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Isso é ano Batito Hoje acorda e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja a ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É o sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Eu me rendo a você Oh baby Me entrego a você Eu me rendo a você Oh baby Oh baby Oh baby Me entrego a você Eu me entrego a você Procurei Eu me entrego a você Eu me entrego a você Eu me entrego a você Procurei Procure entender Procure entender Por que? Eu sei você já não durmo E nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena E ver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Eu sou pássaro noturno E quer ser meu par Procure entender Por que? E eu sem você Já não durmo E nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena E ver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Mudar essa cena E ver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena E ver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Vem conserva que tu é original Tu é original Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Mari Fernandes No original Só de imaginar Que eu prexi todo meu amor em ti Me dói só de pensar E só de lembrar Que eu me privei de provar Amores melhores que o seu Que raiva que dá Queria poder voltar no tempo E evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude Serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece E provar Você nunca soube o que é amar Você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube o que é amar Mari Fernandes E você é alguém que não soube o que é amar E você é alguém que não soube o que é amar E só de pensar Que eu me privei de provar Que eu me privei de provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que não soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar Só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece ter na vida E você é alguém que ninguém merece ter na vida E você nunca soube o que é amar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo do teu querer Com a fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua sombra Sou a tua sombra Sou a tua sombra Sou o teu calor Eu sou o teu cheiro até fumar O nosso amor Quem eu sou A tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a pela grita de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu elo Sou a tua alma Sou o teu céu Sou o teu inferno a tua calma Eu sou o teu mundo Sou o teu nada Minha pequena És minha amada És minha amada Eu sou o teu amor Sou o teu poder Sou a tua vida Sou meu eu em você Não vou mais me submeter A ficar mendigando o amor A ficar mendigando o amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o teu beijo Querendo o teu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Jamais desisto toda vez Que eu te vejo E o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o teu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Aos teus beijos 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 O quanto a gente Aos teus beijos No rádio Agora na mata Marável Só quem sabe diz Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando na casinha simples No meio da mata só quem sabe diz Vem com o Zé Vaqueiro O original O original Não faixa o nosso coração Isso é o Zé Vaqueiro e o Natanzinho Falando de amor É o Natanzinho, Zé Vaqueiro Sentimento Do que adianta eu te dar o mundo Se no seu mundo é tudo ao contrário A pessoa errada você ama certo A pessoa certa você ama errado O sentimento, a mente abalada E consciência limpa Se você não soube enxergar A culpa não é muita Você realmente acha e saiu por cima Olha que tanta gente pra iludir Tanta amor ruim que você já viveu Tu vem pisar no meu Vem machucar o meu Botar tua boca por aí Tá no coração que tu não mereceu Tu vem pisar no meu Vem machucar o meu O Zé Vaqueiro e o Zé Vaqueiro e o Zé Vaqueiro e o Natanzinho Cadê o gritinho de Fortaleza aí? O sentimento, a mente abalado Mas de consciência limpa Se você não soube enxergar A culpa não é minha não Você realmente acha que saiu por cima Olha que tanta gente pra iludir Tanta amor ruim que você já viveu Tu vem pisar no meu Vem machucar o meu Olha que tanta boca por aí Tá no coração que tu não mereceu Tu vem pisar no meu Vem machucar o meu O som nunca apaixonou o seu coração É o Natanzinho e o Zé Vaqueiro É o Zé Vaqueiro e o Natanzinho Falando de amor Quem gostou faz barulho aí Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Apaixonar os corações Esse é Zé Vaqueiro Do estouro das vaquejadas Vem com o Zé Vaqueiro Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Isso não tá acontecendo Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Pra apaixonar o seu coração Vem com o Zé Vaqueiro, o original Escuta aí Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois de eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Ah, não me bloqueia Ah, pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia E pra cantar essa canção comigo Eu vou chegar pra cá Marilha, Marilha, Marilha Isso é meu amor É bem assim, ó Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois de eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Ah, não me bloqueia Ah, pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia Não me bloqueia Ah, não me bloqueia Ah, não me bloqueia Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia Não me bloqueia